Onde será que a pequena Clementine foi parar, velho? Será que o Rio nos levou? Pelo menos não tem nenhum zumbi no Rio, né? Não é muito inteligente você ficar gritando aí, né? Se os zumbis não sabem onde tu tava, agora eles sabem, né? Tem um barco ali, uma canoa, né? É, parece que o cara não teve muita sorte, né? Morreu ali. Bom, vamos subir aqui. Pô, que pulinho foi esse? O bagulho nem é alto, cara. Pô, o mesmo Espírito ia usar as pedras ali pra te apoio. Deu o pulinho mais tosco do mundo. Eu acho que não, né? Eu acho que o Hitler levou um pouquinho pra longe, sabe? Vamos ver se tá morto mesmo, né? Essas paradas nunca tão mortas. Não, pelo visto é se tá mesmo. O único caminho é aquele ali. O único caminho é aquele ali. Tem uma placa aqui, ó. Tomar cuidado com ursos, cobras, coiotes, zumbis. Tinha que adicionar ali. Pega uma canetinha e adiciona ali, ó. Cuidado com os zumbis. Achar agora, achar uma cobra é o menor dos seus problemas. Não tem nada pra clicar aqui. É só seguir o caminhozinho, pelo visto. É, filha, tu tá sozinha aí no meio do mato. Começou já no meio do mato, né? Mas, pelo menos naquela hora, você não tava sozinho. O que é isso aí, velho? É um coiote? Ah, é um dogão mesmo. Qual é, dogão? Qual é, dogão? Fica na boa aí, velho. É tudo bem, boy. É tudo bem. Sam. Bem, bom de te conhecer, Sam. Ué, Sam. Vamos procurar uns bagulho aí pra comer, velho. Será que esse cachorro tá sozinho? Será que tá, tipo, num acampamento? Sam, 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 onde você está indo? Espere aí! Eu não aprendi os bagulho, velho. Pô, silêncio sempre. Se bem que o cachorro já tá latindo, não faz diferença. Olá? Olá? Beleza, vamos ver aqui o que a gente acha pra comer antes que alguém apareça por aí, né? Não sei se alguém vai aparecer ou não. Oh, que bonitinhos. Vamos ver a caixinha ali. É, tá meio detonada essa cabaninha aí, né? Essa barraca, na verdade. Olha, tem um disquinho aqui. Sempre dá tempo pra brincar um cachorro aí. Em vez de ficar procurando comida, né? Mas tudo bem. Não tem outra barraca aqui. Não tem outra barraca aqui. Não tem outra barraca aqui. Vamos ver se tem alguma coisa ali na churrasqueira. Se sobrou uma picanhazinha. Sobrou salada. Se você gostar do matinho, tem comida ali. Olha na lixeira, né? É o jeito, velho. Ué, fica com nojo aí não, mano. Bom, aqui vamos. É, pelo menos, tá dentro da lata. Olha, Sam. Eu posso. Faz que nem o cara ensinou no videozinho lá. Vai esfregando a lata na tampa que abre. Na tampa, ô. Vai esfregando a lata na pedra que abre, velho. Esqueci qual era o nome do vídeo, velho. Mas é alguma coisa de como sobreviver no apocalipse zumbi. Aí o cara pega uma lata, tá ligado? Fica esfregando uma pedra e abre, tá ligado? Ela podia usar esse tipo de conhecimento. Nada? Com certeza tinha alguma coisa ali. Olha, tem um zumbi aqui, velho. Tem certeza? Isso não tá morto não, velho. Fechei a cabeça. Mas isso nunca funciona. Nunca. Esse bicho tá vivo aí, mano. Cuidado aí nessa parada. Ei, é tudo bem, velho. Dos dois jeitos, não é muito legal, né? Tá suja, né, mina? Pô. Tá cheia de sangue de zumbi aí. É. Desse jeito não vai funcionar. Tem que ter alguma coisa por... Ah, tem um galho aqui. Beleza. Ih, pancada na cabeça, velho. Bota força nisso aí, porra. Bate com vontade aí, porra. Eu, hein. Caraca. Tá difícil esse zumbi aí, hein. Vai, de novo, de novo. Poxa, agora foi, hein. Parece que foi. Vamos ver se tem alguma coisa nos bolsos aqui. Poxa, deixa o bagulho um pouquinho só esfregando ali. Não tem sangue seco, nada, sangue coagulado na faca. Sinistra, hein. Ainda acho que você podia ter esfregado a tampa na... A latinha na... Na pedra, mas tudo bem. Por favor, não seja maluco. É, parece que tá bom. Oh, dogão, tá com fome, dogão? Toma aí, filho, toma aí. Toma um pouquinho aí, eu sou legal. Eu gosto de cachorro. Vamos dividir essa parada aí. Qual é, cachorro? Ei, você não precisa de tudo. Qual é, negão? Que isso? Qual é, dogão? Que sacanagem, dogão. Pô, te ajudei. E tá de sacanagem comigo. Barca, dogão. Que isso? Dogão ficou louco, velho. Ihhh, tadinho do dogão, mano. Caraca. Pô, dogão. Sacanagem. Caraca, mano. Pô, não vou te deixar sofrendo aí, não, velho. Aí, é muita sacanagem deixar o bichinho sofrendo assim. Pô, dogão. Puro, há alguns segundos eu fiquei com raiva de você. Agora eu tô com pena de você, dogão. Desculpa, Sam. Mas deixar ele sofrendo ia ser cruel demais, velho. Não, aí não, aí não. Pô, dogão. Triste essa parada aí, hein, mano. Caraca, velho. Fiz um corte feio aí, mano. Pô, fiquei triste pelo dogão agora, mano. Sacanagem. Não, sério, pô. Sacanagem, dogão, morrer. Cachorro não pode morrer em filme, em jogo, essas paradas. Não pode ter cachorro morrendo, não, cara. Pô, o cachorro sempre tenta sobreviver no final. E agora, pra onde? Só tem mato aqui, velho. É mato pra tudo que é lado. Cachorro não pode morrer. Cachorro não pode morrer no final. Dorme não filho, dormir ai agora é prejudicado, ainda mais com você sangrando assim desse jeito, se tu dormir ai vai ser, vai ser lanchinho de zumbi, ai o que eu falei, é o zumbi ali, ó tem outro ai do teu lado já quase mano, Move filha, move, fica parada ai não, vai filha, o jogo disse corra, a mina mal ta se arrastando, imagina correr, vai mina, cuidado ai tu vai morrer, Boa, alguém arrancou a cabeça do zumbi fora Valeu Não sei quem são vocês não mas, salvaram minha vida então ta tudo certo, Não sei se vocês queiram me matar daqui a pouco né, ai não vai ta mais tudo certo, o dogão era meu brother né, do nada que ele to me comer Acho que eu era mais saboroso que os feijão enlatado lá Eu acho que estamos seguros Sim, sim, estamos bem Ei, você está bem? Eu acho que sim né Eu, eu acho que sim Nós fomos atacados ali atrás ai, ai eu caí no rio e um monte de coisa ai Eles podem ter apenas querido comida Nós estávamos cozinhando algum tipo de weasel Eles atacaram você por um weasel? Caramba, isso é uma esperança Eles não mencionaram nenhum nome, eles não estavam procurando por ninguém Hum Ih, mano, pela pergunta vocês estão se escondendo de alguém Eita mano, como assim tu me joga no chão velho? Jura? Vamos lá, filho Nós apenas vimos você com esses burros ali Não, não, apenas olhe para ela, por favor Sim, e você tem que descer os seus peitos em um peito? Não tem jeito Minha peito? Por que eu sou o que? Porque eu não sei um cachorro de um mosquito de um burro de um burro de um burro, cara Não é Pô, não saber diferenciar uma mordida de cachorro da de um mosquito é tenso hein, velho Até porque não é nem uma mordida, é uma picada Hum, tudo bem Vamos ver Uou, uou, uou Ei, assista-se Ei, não me olhe assim Você é o que está aqui, ok? Você é o que está aqui, ok? Eu vejo É... É como ela diz? Hum Bem, pode ser um cachorro É difícil dizer É, eu tive que matar ele, velho Eu... 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 Eu também acho, cachorro nunca deve morrer, velho, mas pô, tadinho, tava sofrendo ali, E... Entalado pelos bagulhos ali, velho Dava não Yes Yes Eu... 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 Eu...